Música Damaris Alves assumiu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No discurso de posse, a ministra afirmou que todas as políticas públicas da pasta vão ser construídas com base na família e que as mulheres vão ter prioridade, voz e serão escutadas pelo governo. Veja como foi. Eu queria cumprimentar todos vocês, as autoridades, os parlamentares que aqui estão. Eu estou vendo tanto parlamentar aqui, eu não posso nem nomear porque eu vou ficar assim com vergonha de dizer que eu amo um mais que o outro. São 22 anos ao lado, 20 anos ao lado desses parlamentares, respeitada por todos eles. Fui serva desses parlamentares por 20 anos, mas fui parceira, fui companheira. E vou dizer uma coisa, eu posso falar. Fui pastora de alguns também. Estado é laico, mas sou terrivelmente cristã. Fui pastora de alguns. Amigas. Alguns senadores estão queridos ali. Eu não vou nomear porque eu vou perder os nomes aqui. Mas a todos os parlamentares, Senado e Câmara, onde foi a minha vida nos últimos 22 anos. Alguns parlamentares que sonharam comigo este novo tempo para o Brasil. Nos chamaram de loucos, deputados. Nos chamaram de malucos algumas vezes. Disseram que a gente vivia de utopia, de sonhos. Mas olha onde o nosso sonho nos trouxe. Num Brasil novo, num momento novo para esta nação. Obrigado, parlamentares. Obrigada a todos vocês. Cumprimento a todos vocês. Não poderia deixar também de cumprimentar a equipe de transição que caminhou comigo desde o dia que eu fui anunciada. Voluntariamente. De nove da manhã à meia-noite. Porque esse ministério foi construído. Ele foi uma junção de várias secretarias. Então, deu muito trabalho a gente construir toda a estrutura. Voluntários que vieram de Sergipe, do Espírito Santo. Voluntários que vieram de todos os lugares do Brasil. E aqui eu quero fazer justiça a uma voluntária linda, incrível. A Desirê. A Desirê. Desirê que veio do Mato Grosso do Sul. Jovem, negra, extraordinária. E que veio nos ajudar a escrever as políticas públicas para a Secretaria da Mulher. E por ter sido vista lá nos corredores. Sofreu tanto na imprensa. Nosso abraço, nosso carinho a Desirê. E ela não está fora desse time. Saibam disso. Quero agradecer. Ao presidente Bolsonaro por ter acreditado, confiado e me convidado para ser a ministra. Alguns disseram que eu não tomaria posse ontem. Oh, consegui. Yes. Disseram, inclusive, que iam me matar. Não conseguiram. Estou aqui. Agradeço ao presidente Bolsonaro. Mas, antes de tudo, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos. Temos muito a comemorar. No entanto, ainda temos muito no que avançar. Avançar no cuidado integral, na construção e implementação de políticas públicas que não sirvam mais para fins eleitoreiros e enriquecimento ilícito. Temos que avançar na construção e efetivação de políticas públicas que sejam duradouras, estruturais e promovam o nosso povo melhores condições de vida plena em todas as suas vertentes. E, por falar em vida, eu falo vida desde a concepção. Eu queria até que meu ministério, que este nosso ministério fosse chamado Ministério da Vida e da Alegria, mas não pode. Para este governo, os direitos humanos são universais e serão respeitados. A vida, nosso bem maior, é o ponto de partida. Esse ministério foi pensado e estruturado a partir dela, de sua proteção e seu cuidado. No que depender deste governo e desta equipe, sangue inocente não será mais derramado em nosso país. Esse é o Ministério da Vida. Quando digo vida, eu também falo vida em abundância. Mas esse também é o Ministério da Mulher. Nesse sentido, todas as mulheres de todos os povos, cores e raça serão alcançadas. Nenhuma denúncia de violência contra a mulher que chegar a este governo será ignorada. Todas as brasileiras precisam receber salários dignos e igualitários. Da mesma forma, combateremos juntamente com os órgãos federais todas as formas de discriminação. Vivemos em um país multicultural, com vários credos, línguas, cores, crenças, povos e raça. E isso talvez seja um dos nossos principais ativos. Lutaremos por eles. Tudo isso já é protegido por nossa Constituição e pelo Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Mas as mulheres terão prioridade nesse Ministério. Nossas avós, mães, meninas, enfim, nossas brasileiras terão o respeito que merecem. E lutaremos para que não sejam tratadas mais como massa de manobra. Agora, temos a garantia de nosso Presidente da República de que as brasileiras terão voz e serão escutadas por esse novo e restaurador governo que se inicia. Somos o quinto país do mundo em feminicídio. Que vergonha! A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 7 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência. Chega! Basta! Chega de violência contra a mulher nessa nação. Este é o Ministério da Família. De igual forma, nossas famílias têm assento especial à nossa mesa. Para isso, criamos a Secretaria Nacional da Família, que cuidará especialmente de nossas famílias. Nossos homens, assim como nossas mulheres, também serão respeitados e cuidados. Todos merecem oportunidade e apoio para cuidarem de suas famílias, seja qual for a sua configuração. E deixa eu aqui dar um testemunho. Eu e minha filha somos família. Eu sou uma mulher, sozinha com uma filha. E nada vai tirar de nós esse vínculo. Nós somos família. E todas as configurações familiares nesse Brasil serão respeitadas. Para alcançar nossos objetivos, trabalharemos de forma especial por política de fortalecimento de vínculos familiares, inclusive por meio da solidariedade intergeracional, além da promoção de relacionamentos saudáveis entre os mais jovens e os mais velhos. Deixa eu dizer uma coisa. Vocês ficam perguntando, mas que políticas públicas não são consideradas famílias? Deixa eu dar um exemplo. Nós temos no Brasil uma excelente iniciativa que é o Enem. Mas o que acontece com o Enem? O menino de 16 anos faz o Enem, passa no Enem lá no interior do Rio Grande do Sul para fazer medicina lá no Amapá. Ele é retirado do seio familiar e é levado por um Estado tão longe. Longe de sua família. Longe de seu povo. Uma cultura diferente. E é colocado num alojamento. Sabe o que está acontecendo nas universidades do Brasil? Tristeza, dor, depressão por saudade. Talvez vocês falam, mas nos países desenvolvidos isso acontece. Mas lá os pais têm dinheiro para ir visitar o filho na universidade. E o filho vai nos feriados em casa. No Brasil esses jovens são jogados longe. Parabéns ao Enem. O Enem é uma excelente iniciativa. Mas nós não podemos mais pensar política pública que não fortaleça o vínculo familiar. E é nesse sentido que o governo Bolsonaro vem. Toda política pública antes vai pensar. Isso aqui vai estar ou não fortalecendo o vínculo familiar. Este é o Ministério da Criança e do Adolescente. Nossas meninas e os meninos estão entre os bens mais preciosos da nação. E neste governo menina será princesa e menino será príncipe. Está dado o recado. Ninguém vai nos impedir. Deixa eu dar mais um recado. Ninguém vai nos impedir de chamar nossas meninas de princesas e nossos meninos de príncipe. No Brasil tem meninos e meninas. Vivemos em um Brasil desigual em todas as áreas. Muito foi feito, mas não é o suficiente. Há muito trabalho ainda. Nossas meninas e meninos irão brincar e não serão brinquedos. Deixa eu repetir. Criança brinca, mas não é brinquedo. Esse Ministério atuará na luta contra a pedofilia e pornografia infantil, em parceria com os demais órgãos do governo. E aqui eu quero mandar um recado para os pedófilos de plantão e para os abusadores de plantão e para os exploradores de criança e adolescente. Atenção, senhores. A brincadeira acabou no Brasil. Bolsonaro é presidente do Brasil. Deixa eu mandar um recado também para os turistas que fretam aeronaves para vir no Brasil pegar nossos meninos e meninas. Venham para o Brasil. Venham conhecer a floresta amazônica. Venham na Bahia comer acarajé. Vai no Rio de Janeiro conhecer o Cristo Redentor Copacabana. Vá lá em Minas comer pão de queijo. Vai no Rio Grande do Sul comer churrasco. Mas não venha no Brasil mais pegar crianças e adolescentes, não. Porque Bolsonaro é presidente do Brasil. O novo tempo nasce nessa nação. Seremos implacados com aqueles que destroem a infância das crianças brasileiras. Os abusadores, os consumidores de pornografia infantil, o crime organizado, entre outros. E aqui eu quero lembrar. Sérgio Moro é ministro do governo Bolsonaro. Seremos proativos para evitar a gravidez inesperada que alcança meninas cada vez mais novas. Não negligenciaremos as necessidades e enfrentaremos os desafios em relação às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Sobretudo as mais pobres e as de comunidades tradicionais, as invisíveis. Um dos desafios desse atual governo é acabar, uau, com o abuso da doutrinação ideológica. Trabalharemos junto com o poder público para construir um Brasil em que nossas crianças tenham acesso à verdade e sejam livres para pensar. Acabou a doutrinação ideológica de crianças e adolescentes no Brasil. 30 crianças são assassinadas por dia no Brasil. Somos o pior país da América do Sul para ser menina. Mas o governo Bolsonaro se propõe que em pouco tempo seremos o melhor país do mundo para se criar menina. A revolução está apenas começando. Mas este é o Ministério da Juventude. Sentimos a necessidade que o poder público evide esforço para os nossos jovens. A permanência na escola e no ensino superior e as oportunidades de trabalho e renda ainda são entraves que devem ser removidos. Nossa Secretaria da Juventude estará atenta a tais demandas. Nosso Brasil, tão rico, tão lindo e tão jovem, ainda derrama sangue inocente de jovens das periferias, nas estradas, nas comunidades e no campo. Segundo o mapa mundial da violência de 2014, somos o décimo país do mundo que mais mata jovens e adolescentes. Que vergonha! E segundo a Unicef, somos o sétimo país do mundo que mais mata adolescentes. Além disto, o número de suicídios tem aumentado de forma assustadora. Infelizmente, os especialistas nos informam que 20% dos jovens e adolescentes no Brasil estão se automutilando. Segundo a OMS, somos o oitavo país do mundo em suicídios. Pais perdendo filhos cada vez mais jovens para o suicídio. A criança mais nova que está falando com essa ministra e que quer se matar e está se cortando, tem apenas 7 anos de idade. Mas já há registro no SUS de crianças de 5 anos de idade. O suicídio alcançou as nossas crianças e adolescentes. E esse ministério vai dar uma atenção especial, junto com o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, a questão do suicídio e a automutilação de crianças, jovens e adolescentes. Os pais que não sabem o que fazer. Professores que estão desesperados. Educadores que não sabem como lidar com a situação. Conselheiros tutelares. Nós vamos fazer um grande time. E nós vamos levar esperança para as nossas crianças. Nossas crianças estão se cortando, gente. Não é porque elas querem se aparecer. Elas estão em profundo sofrimento. Isso é um fenômeno que nós vamos aprender a lidar com ele. E nós vamos aprender isso juntos. Ministério, pais, famílias, todos juntos. No combate ao suicídio e automutilação. E essa é uma das metas desse ministério para os próximos 100 dias. Intensificaremos em parceria com outros órgãos e entidades as campanhas de prevenção ao suicídio, automutilação e também o uso abusivo de drogas ilícitas e o consumo de álcool entre adolescentes e jovens. Nós conhecemos e nos preocupamos com a realidade do jovem negro, indígena, cigano, ribeirinho, quilombola ou banha fria. Estes jovens invisíveis que trabalham de sol ao sol, sem acesso à saúde, educação, sem moradia, trabalho e renda, terão o protagonismo que merecem nesse ministério. Cuidaremos de todos com políticas públicas sérias e equilibradas, respeitando sua cultura e seu modo de ser, dentro do caráter universal dos direitos humanos. Mas esse também é o Ministério da Igualdade Racial. Um dos principais ativos de nosso país é a diversidade cultural. Povos, línguas, raças, credos e cores fazem parte da alma do povo brasileiro. Todos nós temos um pouco de cada um. Esse ministério cuidará de todos, respeitando as suas individualidades, promovendo políticas públicas e equitativas que ofereçam oportunidades e proteção a todos. Gente, nós temos nessa nação 305 povos indígenas diferentes. Vocês conseguem entender a grandiosidade dessa nação? Fala-se mais de 200 línguas indígenas no Brasil. Esse país é lindo, é belo. A pluralidade cultural dessa nação é o que nós temos de mais lindo para mostrar para o mundo. Nós temos três povos ciganos que falam três línguas diferentes. Somos 800 mil índios e mais de um milhão de ciganos. Este país é incrível, é belo e nós não vamos entregar esta nação. Essa nação é do povo brasileiro, essa nação é nossa, essa nação é de todos nós. Mas este ministério também é da pessoa idosa. Nossos idosos e idosos contribuíram muito com a nossa nação e serão honrados por isso. Além de tudo, boa parte deles está no mercado de trabalho, alguns por opção, mas muitos por necessidade econômica. Muitos no momento em que deveriam receber cuidados, ainda são arrimos de família. Lutaremos com os idosos, por meio da Secretaria do Idoso, para que o Estatuto do Idoso seja respeitado integralmente nessa nação. Mas este é o Ministério da Pessoa com Deficiência. Quero falar especialmente com as pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão é uma das nossas principais bandeiras. E aqui quero dizer aos nossos parlamentares, foram 14 anos para a gente aprovar a LBI no Congresso Nacional. Chega a doer falar isso para vocês. Uma lei tão importante. 14 anos de luta. Vocês não têm ideia, os entraves nos bastidores que nós, assessores, tivemos que enfrentar. E os parlamentares comprometidos com as pessoas com deficiência. Consegue imaginar 14 anos para aprovar uma lei de inclusão no Brasil? A lei está aprovada desde 2016, 2015. E ela ainda não foi regulamentada. E aqui eu trago a boa nova. O presidente Bolsonaro determinou que nos próximos meses seja regulamentada a Lei Brasileira de Inclusão. Essa é uma nação que vai incluir. Trouxemos para o Ministério pessoas muito especiais que falam com vocês. E que sabem o que estão fazendo. Nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência terá o papel de desenhar e implementar políticas públicas especiais. E lutar pela legislação que garanta tais direitos. A acessibilidade, em todos os níveis, ainda é um desafio que superaremos juntos. Contem conosco. E aqui quando eu falo da regulamentação da LBI. A Secretaria estará indo aos acampamentos de ciganos. Para saber qual cigano ainda não tem com deficiência que ainda não tem benefício. A Secretaria estará indo nas aldeias que nos forem abertas. Todos os índios com deficiência terão acesso ao benefício. A Secretaria estará indo às ruas buscando as pessoas com deficiência que estão jogadas, algumas no fundo de uma casa, sem nenhuma assistência, abandonada pela família. As pessoas com deficiência serão e estarão no protagonismo deste Ministério. É um novo tempo para as pessoas com deficiência no Brasil. Mas este também é o Ministério da Proteção Global. Lutaremos contra a tortura. Teremos um diálogo aberto com a comunidade LGBTI. Nenhum direito conquistado pela comunidade LGBTI será violado. Combateremos o trabalho escravo. Apoiaremos as pessoas em situação de risco. O morador do semiárido. O morador de rua. Protegeremos as testemunhas ameaçadas. E promoveremos a educação integral voltada aos direitos humanos. Agora eu quero falar de mim. Quero falar um pouco de mim e meu sonho para este Ministério. Sou mulher. Nasci mulher. Sou mãe adotiva. Sou cristã. Nasci no Paraná. Estudei em São Paulo. Segui para o Nordeste. Morei na Bahia, Sergipe. E me autodeclaro sergipana. Porque Sergipe é o paraíso. Estou há mais de 20 anos em Brasília. No entanto, passei boa parte de minha luta lá no Nordeste. Então, eu sou nordestina. Meu coração é nordestino. Sou como muitas mulheres brasileiras. Trabalho, cuido da minha casa e da minha família. Vivi a dupla jornada, como muitas das mulheres no Brasil. Boa parte da vida tripla. Durante as faculdades de pedagogia, direito e os cursos de especialização. Trago a experiência de mais de 30 anos na luta pelos direitos humanos. Já dormi na rua para proteger meninas e meninos de rua. Tem um deputado ali que me conhece desde que eu tinha dois anos de idade. Já caminhei com os perseguidos em todas as esferas que vocês possam imaginar. Já apanhei da polícia na rua e muito. Não era para falar isso, mas eu vou falar. Conheço de perto a luta dos povos indígenas. Sou mãe de uma menina indígena. A mais linda indígena do mundo é minha filha. Que não teve a alegria de estar aqui, porque foi ameaçada junto com a mãe. Queriam nos matar. Porque a gente acredita que é um novo momento para o Brasil. Queriam nos matar. Disseram que iam nos matar. Mas é difícil matar essa ministra. Mas por recomendação, a minha filha não está em Brasília. Deve estar de longe assistindo a mãe. Te amo, Lulu. Minha história... Minha história não foi respeitada. E por muitos meios de comunicação. Como vocês sabem, senti na pele o abuso físico, sexual, psíquico. E nos últimos dias também o abuso moral. Foram implacáveis comigo. Minha crença virou chacota e motivos de risada. Tanto nas redes sociais, como pessoalmente. Inclusive por grandes intelectuais. Parlamentares. Líderes de partidos. O abuso que sofri, algo íntimo. Compartilhado entre os meus irmãos de fé. E de quem nunca escondi. Virou manchete de jornal. Nunca falei da minha vida íntima como discurso de Estado. Não tenho nenhum orgulho de ter sido barbaramente abusada. Isto não é orgulho. E isso não me fez ministra. Não fui respeitada. Não fui respeitada como menina. Como mulher. Como mãe. E como filha. Não fui respeitada como brasileira. Minha história não foi veiculada com muito conforto. E motivo de superação. Mas como escárnio. Por uma pequena parte da mídia. De forma irresponsável. Quando riro de mim. Riro de um terço das meninas no Brasil. Que são abusadas sexualmente. Chorei não por mim. Tenho meu consolador. E queiram vocês ou não. Ele sobe em pé de goiaba. Chorei. Obrigada. Chorei. Não por mim. Chorei pelas meninas e meninos que são abusados. Violentados e maltratados. Em boa parte das vezes. Na sua própria casa. Mais de 60% dos abusos acontecem dentro de casa. 95% dos abusadores são pessoas muito próximas das crianças. Algumas abusadas nas escolas. Nas igrejas. Nos lugares onde congregam. Para celebrar suas pés. Por aqueles. Que deveriam protegê-las. Chorei por aqueles. E por aquelas. Humilhados e maltratados. Que nem sempre tem um lugar para subir e chorar. Eu tive. Eu tive um lugar para aclamar por alguém que veio em meu socorro. Eu tive. Choro por aqueles que o Estado não alcança. E que algumas vezes não faz o mínimo esforço para alcançar. Choro pelas minhas crianças indígenas. Pelas mães indígenas. Que gritam por socorro. Não é lenda. Não é brincadeira. Mulheres indígenas nesse país ainda são obrigadas a enterrar suas crianças. E eu quero deixar bem claro aqui uma coisa. O índio ama desesperadamente seu filho. Os índios amam desesperadamente suas crianças. E alguns índios em nome da cultura. E por não saber o que fazer. Às vezes são obrigadas a sacrificar suas crianças. E a gente finge que não sabe. Eu vou contar uma coisa para vocês. São 305 povos. Não são todos os povos que ainda matam suas crianças. Pouquíssimos. 10, 15. Mas vocês acham que a mãe indígena quer matar seu filho? Vocês acham que é confortável para uma mãe indígena enterrar sua criança viva nesse país? Essas mães choram na floresta. E o nosso silêncio soa para mim como hipocrisia do branco dominante. Mães indígenas, eu quero que vocês que são mães imaginem uma mãe indígena lá no interior da Amazônia. Que é mãe de uma criança surda e que ela amamentou por um ano. E que ela ama desesperadamente essa criança. E com um ano ela descobre que a criança é surda. E seu pajé recomenda a ela enterrar essa criança. Vocês conseguem imaginar essa mãe cavando um buraco? E seu filhinho em volta engatinhando, olhando para ela, rindo, achando que mamãe está brincando? E mamãe tem que enterrar viva? Vocês acham que essa mulher é feliz? Não é. Essa mulher não é feliz. As mulheres indígenas estão pedindo socorro no Brasil. As crianças indígenas estão pedindo socorro. Quebramos o tabu. E vou dizer uma coisa. Eu não quero que ninguém que ouve o meu discurso sobre o infanticídio indígena fique bravo com os índios. Eu quero que essa nação tenha compaixão. Eu quero que essa nação seja solidária. Eu quero que essa nação ame os indígenas brasileiros. Chega de preconceito com os nossos índios. Chega de discriminação. Chuim acusada. A imprensa fala que eu sou sequestradora. Sou perigosa. A imprensa fala que eu sou uma espécie de sequestro. Porque quando eu ouço o choro de uma mãe e busco essa mãe para vir para a cidade, para ter seu bebezinho, nós temos etnias ainda. Pouquíssimas. Que não aceitam as crianças gêmeas. Quando nascem gêmeos, as mães são obrigadas a enterrar os dois vivos. Como é que a gente pode admitir em pleno 2018 que uma mãe enterre seus dois bebezinhos gêmeos só por ser gêmeos? Perdi há três semanas atrás dois meninos com lábios, leporino, fissura, palatal. Porque a mãe não sabia o que fazer. E nós sabemos o que fazer. Nós temos um orçamento milionário no Ministério da Saúde para alcançar essas crianças. A senhora está expondo os povos indígenas, não sou eu. Eu estava fazendo esse diálogo sozinha, eu e meu grupo, com os povos, quando nos acusaram de sequestradores. E para nos defendermos tivemos que falar o que estávamos fazendo. Não fomos nós que trouxemos o assunto para o debate. Foi quem irresponsavelmente nos acusou de sequestradores. Essas crianças existem, essas mães existem. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. Quando se enterra uma criança viva, as mães que estão comigo hoje em Brasília e que foram obrigadas a enterrar uma criança viva, elas contam que quando se enterra uma criança viva, ela não morre na hora. Eu tenho um menino que está comigo que ficou enterrado por duas horas. O Brasil inteiro viu o caso de canarana de uma menininha que ficou enterrado por sete horas e milagrosamente sobreviveu há menos de seis meses atrás. As mães dizem para mim que quando se enterra uma criança viva, ela não morre na hora. Ela chora debaixo da terra. Ela chora por muito tempo antes de morrer. É o choro, ministro Osmar, que os governos anteriores não escutaram. É o choro que os presidentes anteriores da FUNAI não escutaram. É o choro que o Brasil não escutou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês como uma terrível cristã. É o choro que o grande Tupã escuta. E o grande Tupã ama Curumim. Chega de choro de Curumim. Chega de choro de criança indígena. Chega de choro de crianças com deficiência. Chega de choro nos lares. Chega de choro nessa nação. Eis que surge o Ministério da Vida e da Alegria. Sejam todos vocês bem-vindos. E a próxima. E a próxima. Legenda Adriana Zanotto